A janelinha, apague a campainha, tindom! Tem alguém aí? Contos e palendas vai começar! Hoje é dia de poema. Para ouvir este poema, peça a você que feche os olhos e imagine cada palavra que eu vou dizer. E então, vamos conhecer mais um poema? Ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles. A minha alma chorou tanto, que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei. Cesto de peixe no chão, cheios de peixe o mar, cheiro de peixe pelo ar, e peixes no chão. Chora a espuma pela areia, na maré cheia. As mãos do mar vêm e vão. As mãos do mar pela areia, onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão. Não chegarão aos peixes do chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Desde que aqui fiquei, sem a tua companhia. Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo, essa tua companhia. É por isso que eu reclamo, essa tua companhia. Você gostou dessa história? Quer ouvir outras? Conta pra gente! Entre em nossas páginas e redes sociais, procurando por Contos e Parlendas. Tem também o nosso site, contoseparlendas.com.br Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima história. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho